Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e hoje vim trazer Guia de Negócios. Agora a nossa revista para revendedores Avon não se chama mais Avon Comigo, se chama Guia de Negócios Mudou o Nome. Então, vou dar início com essa campanha que está maravilhosa, é dupla premiada e quem indica ganha 8 mil pontos e a pessoa que indicar, as duas pessoas ganham 8 mil pontos cada. Então, vamos dar início ao nosso Guia de Negócios da campanha 7 de 2020. E eu já vou avisando para vocês que vai ter campanha 7, Guia de Negócios, Avon Cosméticos, Modo de Casa. Depois eu vou gravar seguidos, Guia de Negócios da campanha 8, Modo de Casa e Cosméticos, tá bom? Então, vamos dar início para não ficar muito longo o vídeo. E eu já peço que quem gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu joinha e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo com o maior prazer, tudo bem? Então, aqui na capa é o Ford, que é a nova máscara de cílios. E aqui, essa panela de arroz, legumes, ela pode fazer a vapor elétrica ela, como incentivo, se você quiser trocar por ela ou se não por outros pontos, só é um modelo, tá bom? Então, é isso aí. A pessoa que indica ganha e a que cadastra também ganha, dupla premiada. Eu vou só pausar um pouquinho aqui pra mim dar uma arrumadinha com o ventilador que tá ligado e as folhas estão ventando, tá bom? Voltei. Então, aqui é a máscara, ela dá volume e não pesa os cílios. E quem tá fazendo a propaganda dela é a Ludmilla e tem incentivos, a partir de 2 unidades você pode ganhar pontos a atingir o objetivo turbo. Aqui tá os modelos. E tem um kit aqui com 7 produtos, que você paga R$ 99,99 e pode lucrar até o dobro do valor. Aqui temos opções de kits, bases com ela e aqui tem o novo lançamento Estory, que é Histórias. Você pode comprar o kit ou ele sozinho e a partir de 3 unidades você ganha um mitoloide Taros de 100ml. E cada uma sai por R$ 35,99 comprando 3, tá bom? E é um ótimo oportunidade de lucrar mais, né? Porque você vai ganhar um Del Parfum. Aqui tem opções de kits, do lado. As novas roupagens dos Avant Care. Toda a linha Care mudou. Aqui são os olhos, aqui são os Care Rostos. E aqui são produtos da linha Renew, mais produtinhos, máscara esfoliante facial e o tônico de limpeza facial. Aumentou a família e estão com precinhos maravilhosos a partir de 2 unidades. Vitamina C. E aqui é um pré-lançamento de uma máscara da Colo Trend. Essa aqui vai ser a Crush. A partir de 3 unidades você vai levar elas por R$ 6,99 cada. Aqui são explicando sobre os treinamentos que você pode ter lá no Minha Avon. O aplicativo da Avon que você pode fazer treinamentos para você aprender mais, como divulgar, como vender. Aqui são materiais de apoio, as amostras, fitas olfativas, bolsas. Aqui é o Fore. Aqui são os modelos de como você pode adquirir mais folhetos extras e os valores. Aqui mais materiais de apoio para você vender mais. E protetor solar Renew e máscara e o fator 70 sem cor. A partir de 2 unidades sai com um precinho maravilhoso. Renew, Baby Queen, corretivo. Na compra de Renew ganha amostrinhas de vitamina C aqui. Aqui são os batons mate em pó, metalizado e ultramate. A partir de 6 unidades sai com um preço melhor de R$ 11,99 cada. Aqui são os esmaltes cristais. A partir de 5 unidades sai por R$ 7,99 cada. E os em gel também. Tanto os cristais, tanto os em géis. Aqui são aqueles tatu, brown tatu, que tem um efeito de micro para as brancelhas. Dá esse efeito aqui, ó. Antes e depois. Aqui são as sombras, como já vimos. Os peitidos, aumentadinho aqui. Geossabonete de limpeza facial, esfoliante em gel, esfoliante sabonete. E aqui creme matificante por R$ 6,49 a partir de 2 unidades. A cada 2 unidades adquiridas, né? Aqui temos opções de kits. Aqui temos opções a cada 2 unidades por blanca. 300 quilômetros esse kit aqui. E as aquavibes a cada 2 unidades pagam esse valor. Aqui temos aquavibes e mosques. Levem 14 unidades por R$ 100,00. Aqui são os cristais colônia. A partir de 3 unidades você paga R$ 11,49 a cada 3 unidades ou mais. Os esmaltes aqui, como já vimos nas anteriores, sem muitas novidades. A cada 3 unidades ou mais, paga R$ 9,99 a base mate real. Aqui temos pó a partir de 3 unidades do refil. Você paga R$ 7,99 e esse kit aqui, por R$ 17,98 para consultores. Revender, né? Quem quiser ter um lucrinho melhor, tem que comprar bastante. Aqui são os champos de 750 ml. Os desodorantes, aerossols e rolumos. Protetor solar depilatório. 2 unidades por R$ 9,49 cada. Aqui são o melhor da campanha, os melhores da campanha. Temos novos copos na moda de casa, que é de silicone. E ele fica tamanho maior e tamanho menor. E as vasilhas também. As vasilhas. Aqui temos mais novidades de vasilhas. Essa pipoqueira aqui, que você faz pipoca no micro-ondas. As garrafinhas. A partir de 3 unidades, você paga R$ 5,99. Essas aqui são as de 350 ml. Aqui, sem muitas novidades. Linha infantil. Também sem muitas novidades. Aqui, relógios. Bolsos. Bolsos. Acessórios femininos. Tênis, sandálias, sapatos. Hortilete. Natura. Natura não, perdão. Avon. Temos várias opções aqui. Como vocês podem ver. E aqui, meus incentivos. Como você pode conquistar pontos no meu mundo Avon. Vendedora estrela, safira, diamante e super estrela. E aqui são alguns dos prêmios que você pode resgatar com seus pontos. E aqui são Rorums. A partir de 30 unidades ou mais, você paga R$ 2,29 em cada. Então, a revista foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!